A escola Cleusa Lovato Cagliari esteve movimentada nesse sábado com a realização da Feira de Ciências. Os alunos capricharam nos trabalhos que hoje puderam ser conferidos em detalhes pela comunidade escolar. Na área de geografia, por exemplo, os alunos fizeram trabalhos sobre os tipos de relevo, formação do solo e maquetes de vulcões. Esse trabalho é um projeto que eu fiz e desenvolvi com o sexto ano, a minha turma aqui da escola. A gente tem três trabalhos, na verdade. O primeiro trabalho é sobre os tipos de relevo, que é o grupo do Luiz Felipe. Nós tivemos também uma maquete representando o processo de vulcanismo e também um trabalho sobre a formação dos solos. E eu consegui, em parceria com o IEF Sul de Minas, essa exposição do acervo deles do laboratório de solos. Então a gente tem aqui sendo representados para todos os tipos de rochas que a gente tem na região de Poços de Caldas e também os tipos de rochas e fósseis que a gente tem. Esse trabalho, ele se torna super importante, que é a demonstração do que se acontece em sala de aula, em prática, através de exposição e ampliamento de conhecimento garantido.